As aves marinhas têm uma estratégia de vida extrema, diante elas os membros da ordem dos porcelariformes, que reproduzem-se muito lentamente ou com períodos de reprodução muito longos. Normalmente, aliás, põem só um único ovo e temos, por exemplo, o caso dos albatroses mais extremo, que só se reproduz de dois em dois anos. A cagarra, que faz parte do grupo das perdelas, nidifica em buracos nas rochas ou em tocas por elas escavadas, põe um único ovo e tem um período de nidificação de oito meses, ou está cá nos Açores durante cerca de oito meses. As colónias são numerosas, podendo atingir os vários milhares de casais, como é o caso, por exemplo, nas selvagens, com uma colónia estimada em 32 mil casais. As cagarras permanecem nos Açores durante oito meses, chegam normalmente em fevereiro e partem em setembro-outubro. Começam por reencontrar o parceiro de uma vida, limpar e cuidar do ninho dos anos anteriores e por o ovo, que normalmente acontece na última semana de maio. A incubação é um período extremamente longo, normalmente em média de 55 dias e é partilhada pelo casal, que alterna os turnos de incubação, turnos esses que podem atingir até os 14 dias. A cria só nasce por volta do mês de julho, fim de julho, ou durante a primeira semana de agosto e é alimentada pelos progenitores durante cerca de 70 dias. Ao fim desses 70 dias perde algum peso e vai abandonar o ninho movida pela fome. Muitas das pardelas têm uma estratégia de vida dupla, ou seja, elas alternam viagens longas com viagens curtas, viagens longas que servem ou que supõem-se que sirvam para se alimentar e retomar o peso ou a massa corporal e viagens curtas que servem essencialmente para alimentar a cria. Durante 2004, entre julho e setembro de 2004 a 2006, colocaram-se transmissores de satélite em aves adultas que nidificam no arquipélago dos Açores. O trabalho ocorreu em três colónias. As viagens que duraram até 20 dias e variaram entre 1 e 20 dias, apresentaram uma distribuição bimodal, o que quer com isto dizer que havia um pico de viagens curtas e havia um outro pico de viagens longas. As viagens curtas foram classificadas de acordo com essa mesma distribuição até aos três dias, ou seja, 1, 2 e 3 é uma viagem curta, de 4 em diante é uma viagem longa. Em média, cada ave realizou três viagens curtas e depois partiu para uma longa. as viagens longas arrumaram sempre e sem exceção para norte do arquipélago e distaram da colónia de nidificação até cerca de 1.800 quilómetros. As viagens curtas, como não me indica, distaram da colónia até cerca de 580, isto no máximo, e aí já não é um padrão de arrumar a norte, mas sim a utilização de toda a área em redor das ilhas. Como eu tinha dito, as viagens curtas servem essencialmente para alimentar as crias. As crias são alimentadas com uma frequência, ou seja, são alimentadas durante cerca de 60% das noites. Estes intervalos podem variar entre 1 e 9 dias. Em média, as crias são alimentadas a cada 2 dias. A curiosidade no trabalho que nós temos, ou nos resultados que temos até agora, é que as crias são alimentadas com maior quantidade de alimento quando os pais regressam numa viagem longa do que quando regressam numa viagem curta. Apesar de, como eu disse, as viagens longas aparentemente, e de acordo com estudos de outros investigadores, servirem para repor a massa corporal dos adultos. A partir dos 40 dias, as crias começam a ser alimentadas com uma menor frequência. Cerca dos 70 dias, essa frequência para. Os adultos, acredita-se que abandonem os ossores para ir para as zonas de invernada. E as crias ficam cerca de 2 semanas, 20 dias, no ninho, a acabar de formar as penas, com o excesso de, com a reserva que os adultos lhe deixaram, para abandonar o ninho. Mais ou menos, durante o mês de outubro, início de novembro, e seguir para uma viagem que os levará até a costa do Brasil, onde permanecerão os primeiros anos de vida, até voltarem aos Açores, ao fim de alguns anos, e iniciarem um novo ciclo.